Abertura 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 A mulher jogou o carro em cima do meu, não tive culpa! Será que ela morreu? Não, ela tá se mexendo, não tá vendo? Moça, você tá bem? Olha aí! Ela tá machucada! Acho melhor tirar ela daqui. Claro. Se não tivesse de cinto, tinha se arrebentado toda. Moça, tá ouvindo? Tá sentindo dor aonde, hein? Isso dói tudo. Ai, dói meu pé. Vai ver que ela quebrou o pé. É melhor chamar ambulância. Numa hora dessa não aparece um guarda. Não, fica quietinho que nós já vamos chamar ambulância. Não, pelo amor de Deus, você não quer ambulância não. Eu quero ir pra minha casa, olha, eu vou pra casa. Ai, meu pé. Acho melhor colocar ela no carro e levar logo pro hospital. Uma furada, cara. Isso pode dar modo de cabeça. Se ela empacota no teu carro. Então é melhor esperar o guarda. Ela não tá tão ruim assim, não, gente. Anda. Gente, eu tô sangrando, moça. Mas eu tenho que me ajudar, pelo amor de Deus, gente. Eu tô sangrando. Alguém me ajuda. Vocês não vão fazer nada, não, é? Mas que bando de covardes. Anda. Me ajuda a colocar você no meu carro. Anda, gente. Pelo amor de Deus, gente. A senhora me assinou uma gado toda, hein? Era melhor que ter uma ambulância. Isso é problema meu. A moça tá sofrendo, não tá vendo? Sai, gente. Sai, minha prega. Não, peraí. O meu prejuízo, quem vai pagar? Eu quero o quê? O guarda. Não tá vendo que a moça tá sofrendo? Aguenta firme, viu? Pronto, socorre. Você liga pra minha mãe, por favor. É claro. Avisa minha mãe, avisa minha mãe. Eu aviso a quem você quiser, Ana. O quê? A dona Paula ainda não chegou, Elisete? Sei. Não, tudo bem. Não, você faz o seguinte. Assim que ela chegar, você diz a ela pra me ligar, por favor. Aqui na clínica, ela sabe. Tá, obrigada. Paulinha ainda não chegou em casa, você acredita? Não, mas deve ser o trânsito. Sua, essa hora, essa zona toda ficou um inferno. Ah, ela saiu daqui muito nervosa. Eu já fico preocupada com o que essa menina pode fazer. Eu conversei bastante com ela. Quando ela foi embora, ela já foi muito mais calma. A Ivela resolveu seguir o meu conselho, foi pra casa, fazer uma sauna e dar uma relaxada. Eu espero. Ô, Yara, você acha que aquela mulherzinha, aquela Helena ainda tá por aí? Ah, elas devem estar terminando a consulta com o Daniel agora. Sujeitinha desaforada, não? Imagine que eu cheguei a dizer pra Paulinha que essa mulher devia ser uma ilha de tranquilidade na vida do Carlos. Mas nessa altura, eu acho que o Carlos já percebeu o quanto ele se enganou com a Helena, né? Aliás, o que é muito bom pra Paula. A minha filha, pelo menos, nunca fingiu pra ele ser uma coisa que ela não é. Não, e ultimamente a Paulinha tava se comportando como uma lady, né? Azul, olha só, acho que não tem problema nenhum com o seu micro, não. Você deve ter apertado alguma tecla errada, vamos ver. Eu não tentei tecla errada, coisa nenhuma. De jeito, é essa coisa aí que de vez em quando tem ataques de rebeldia, principalmente comigo, viu? É pessoal isso. Até que foi engraçado, né? Essa clínica ficou parecendo aquelas peças de Voderville onde as pessoas não podem se encontrar. Leva a Paula pra lá, carrega a Helena pra cá. Graças a Deus, as duas não se cruzaram. Sheila, eu não tenho o seu senso de humor, não vejo graça nenhuma nisso. Quando eu imagino as duas se estapeando no meio da rua, eu sinto desgosto. É, eu sei. E logo você, que é uma pessoa tão discreta, tão elegante, de repente fica sabendo que tá sendo disputada aos tapas. E é em público. Olha, a Paula a gente nem se admira, né? Mas a Helena... Ô, Carlos, ela deve gostar muito de você. Senão não teria entrado nesse jogo da Paula. Eu já desisti de tentar entender os sentimentos da Helena por mim há muito tempo. Tentei conversar com ela há pouco aí, você viu, é impossível. Ela me culpa pelo comportamento da Paula, não quer nem ouvir meus argumentos. Ô, meu amigo, ela tá muito nervosa, né? É natural, você tenta compreender, poxa. Mas ninguém pode deixar de dizer que eu não seja tolerante. Aliás, esse é o meu defeito mais grave, segundo a própria Helena. É, as mulheres são muito complicadas mesmo, né?